Ó, sabe aquela mania que a gente tem de ficar horas e horas com o pescoço torto olhando pras redes sociais, olhando pro celular assim, ó, e jogando? Pois bem, esta má postura pode trazer danos, e um desses danos é conhecido como síndrome do pescoço de texto. Tem até nome agora, meu filho. E agora? E agora? E agora é você tentar ficar na postura certa, em vez de ficar assim... Oi, até dói, tô falando certo. Em vez de ficar assim, ó, você tem que ficar assim, pescoço reto olhando pro celular. Vamos falar mais sobre isso com a Vanessinha Costa, que tá ao vivo com a gente aqui. Vanessinha, eu tenho certeza que você tá vivendo essa síndrome também, e várias outras pessoas, né? Eu abaixo já dói, Vanessinha, eu não sei contigo. Pois é, João, você sente desconforto no pescoço, sente dor no pescoço, nessa região do ombro, aqui de cima, o trapézio? Sente um certo desconforto? Como você disse, tem um nome agora, essa síndrome do pescoço de texto. Um nome curioso, porque é fato que a gente passa horas e horas do nosso dia mexendo no celular, e ao ouvir aí a palavra postura, nessa chamada a gente até se endireita, assim. Mas a verdade é que no dia a dia a gente fica ali mexendo no celular de cabeça baixa, às vezes no notebook, num computador, trabalhando com o pescoço inclinado, nem sempre na altura e na postura ideal. E pra gente entender o que é essa síndrome do pescoço de texto, a gente vai conversar com uma fisioterapeuta que pode explicar pra gente o que isso significa, quais problemas, resumidamente, isso pode trazer pra nossa postura e pro nosso desconforto mesmo no dia a dia. Bom dia. Bom dia. A questão da síndrome é porque são vários sintomas que apresentam, né? Nessa região do pescoço, pegando a cervical, o ombro, como você falou. E isso pode acarretar vários problemas, como a artrose, como a inflamação das articulações, parestesia no braço, no membro inferior, que a gente chamou de irradiação. Isso a gente não percebe porque no dia a dia você tá lá com o celular na mão, olhando o texto e não se dá conta que você tá projetando a cabeça pra frente, né? Então, quando você projeta por muito tempo a cabeça pra frente, vai aumentando a tensão nessa região dos ombros, né? Contraindo toda a musculatura para a vertebral. Imagine que a gente tem uma força puxando a gente pra baixo, né? Que é a gravidade e o tempo e o peso da nossa cabeça. Com o tempo essa musculatura não aguenta. E a gente não se dá conta, porque, ah, vou fazer uma massaginha ali, uma coisa secular, e nisso vai passando quando você vê que já tem uma patologia muito mais difícil de tratar. É assim que a gente se dá conta, que percebe essa patologia. E o que eu falo pras pessoas? Observa, passa 20 minutos, depois faz um alongamento, faz um exercício, né? Respira, não é? Dessa forma que a gente pode olhar, ter um olhar melhor pra não chegar a uma patologia mais difícil de tratar. E essa postura, como é uma... a gente pode até dizer que é um erro postural, né? Ficar com essa cabeça inclinada e tudo mais, ela naturalmente causa dor. E a dor é algo que a gente acaba tratando ali, remediando com algum comprimido mesmo em casa, alguma automedicação ali até irregular. E, na verdade, não ajusta a causa dessa dor, que é a postura, que é o alongamento. E a gente chamou a Renata que vai ajudar também a gente a demonstrar alongamentos, enquanto a Rosiclede explica o que a gente pode fazer no nosso dia a dia pra melhorar essa postura, pra evitar essas dores. No tempo, no tempo que você fica, é importante que você pare um pouco. E nesse parar um pouco, você pode fazer um alongamento, que seria lateralizar a cabeça pro lado, sustentando sem muito esforço. E depois, pro outro lado, devagar. Quanto tempo cada movimento? Você pode fazer cinco vezes, cada movimento, contando até cinco. Em seguida, você pode... Volta pro meio, segura o queixo e projeta o queixo pra dentro, aumentando, alongando a cervical. Conta até cinco também. Respira. A respiração é muito importante nesse caso, porque a gente também, com essa má postura, a gente contrai o diafragma. Então, respira, inspira, contando até dez. Olhar pra um lado, pro outro também. Além dessa contagem, outros movimentos a gente pode fazer de ombros, os próprios braços. Sim. A Renata, subindo o ombro, respirando, você inspira, sobe o ombro e desce. Dez vezes também, sobe o ombro e desce. Pode também circular o ombro. Circula pra trás dez vezes, circula pra frente, pra frente dez vezes. E nisso já dá um tempo, porque você já relaxou mais. E é importante você procurar também uma massagem, relaxar a musculatura. É importante procurar um profissional que ajude, se for ficando recorrente, né? Porque você não se dá conta do tempo que você fica ali, observando, né? Um celular, um computador. E nisso vai contraindo a musculatura, né? Então, procure um profissional que possa lhe ajudar também. Então, com algumas dicas de alongamento, em caso de dores persistentes, como ela disse, é interessante trazer um acompanhamento profissional, um acompanhamento médico. Mas esses alongamentos, aqueles que a gente aprende logo cedo, quando tá na escola, às vezes na aula de educação física, e a gente vai seguindo. E teve hoje uma demonstração, né? Ajustes ali, alongamentos no pescoço, na região do ombro, pra gente fazer de forma diária. Algumas vezes por dia, ao acordar, antes de dormir, no meio-dia, depois de longos períodos de cabeça baixa. São interessantes aí pra deixar mais confortável essa musculatura e evitar essa dor. E, às vezes, não é uma prática de todo mundo, mas é interessante inserir na rotina, não é, João? Me conta se você vai, a partir de agora, ter mais atenção a esses alongamentos pra evitar essa dor no dia-a-dia. Todo dia, um alongamento. Depois que eu soube que isso pode melhorar na longevidade, a gente trouxe a informação aqui, Manessinha. Eu me alongo todos os dias. Faça o mesmo, viu? Se você não faz. Obrigado, viu? Agradeço a nossa entrevistada aí.